E agora uma notícia boa para quem é holder de Avalanche Avax, assim como esse que vos fala Então tem um comediante muito famoso nos Estados Unidos chamado Steve Harvey E ele também é apresentador de televisão e fundador de uma plataforma de streaming de games Chamado Streaming Game Star Plus E essa plataforma eles decidiram lançar aí versões interativas de programas clássicos da televisão norte-americana É como se fosse esse show do milhão do Silvio Santos E esses programas de pergunta e resposta, enfim, que a pessoa ganhava dinheiro lá Só que isso daí ele fechou uma parceria multimilionária com a Avalanche Criadora da Avalanche e vai rodar tudo na blockchain Avalanche E a pessoa vai poder jogar e ganhar dinheiro real com isso tudo aí Então é mais notoriedade que é dado aí para o token Avax, para o projeto como um todo E por consequência a gente começa a perceber que não é só o mercado cripto que percebe o valor da rede Avalanche Mas quem está por fora também, vários investidores institucionais, bancos, utilizam também a blockchain da Avalanche E olha só a Circle, empresa essa que é irmã da Coinbase Que é a maior corretora dos Estados Unidos e a segunda maior do mundo Agora está começando a lançar sua stablecoin, USDC Também na rede da Atom Cosmos Na verdade é por meio da rede Nubble Eu não vou saber a pronúncia correta, mas enfim Então a notícia foi divulgada em uma postagem no blog da equipe de desenvolvedores da Nubble E a postagem foi compartilhada no Twitter pela Circle, emissora do USDC E é muito positivo isso, embora eu não seja o maior fã do mundo de stablecoins Eu reconheço que elas tem sim sua utilidade quando você precisa ter melhores opções para fazer trade com criptomoedas Ou momentaneamente você quer fugir do real, entre real e dólar Às vezes o dólar é uma opção mais estável A gente não sabe por quanto tempo, mas enfim, é uma opção interessante E tendo mais blockchains para a gente operar, mais opções é bem melhor Eis que fomos surpreendidos novamente pelo senhor Fernando Haddad Então o imposto relacionado à agricultura está para subir E a gente sabe que nunca um determinado setor tem um custo mais alto e é só ele que fica mais caro Toda uma cadeia de problemas sempre envolve essa situação Porque você pega por exemplo o empresário O empresário tem que pagar vale-refeição, vale-alimentação, ou os dois, enfim E por consequência ele vai gastar mais com isso em relação aos reajustes E é uma série de impostos que vai se espalhando Mas isso não sou eu que estou dizendo A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA Alerta que os impostos da agricultura podem subir 875% Com as propostas de reforma tributária da PEC 45, PEC 110 As informações foram divulgadas pelo site Canal Rural Isso ainda no dia 29 A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil Em cada discussão se ensinou O celular também treinado Com as propostas de RepweiseVE